Sejam bem-vindos ao Cibernético, o canal que mais analisa, novamente com o Galaxy S22 atualizado com Android 13 e One UI 5.0. Será que mudou alguma coisa em câmeras? Virar aqui contra o sol... Bom, já aviso vocês que não, mas deu uma melhora sim e também tivemos atualizações no aplicativo Expert Raw e também surgiu uma possibilidade de baixar um novo aplicativo para ter umas configurações extras. Eu vou mostrar isso depois para vocês. Bom, essa daqui é a câmera frontal, eu não vou me prolongar muito porque eu já fiz uma análise completa e detalhada dessa câmera que eu vou deixar o link na descrição e o card passando que você pode conferir depois. E lá é o mais completo do YouTube, cara. Já adianto vocês aí, depois você pode conferir para ter mais detalhes. E bom, rapaziada, ele continua uma câmera muito boa. O que vai mudar são detalhes, porque sabemos que tipo assim, as câmeras elas são lançadas de um jeito e elas vão melhorando ao decorrer dos anos. Mas se você estava com o Android 12, com a One UI 4.1, ou por aí 4.0, 3, alguma coisa, né? Quer dizer, o S22 veio com o Android 12, né? Enfim, primeira atualização dele. Mas vocês entenderam, não vai mudar muita coisa, não. Vai uma nitidez aqui, outra coisa ali. O que vai mudar se a gente comparar tipo 3, 4, 5 versões? Mas aí sim, vai ter mais nitidez, mais detalhes. Mas aqui ele continua cumprindo o seu papel muito bem. Segura o sol muito bom. Estou caminhando em pedras, tá? Para vocês verem que a estabilização também é muito boa. E na frontal, obviamente, a lente frontal de toda, ou pelo menos grande parte dos smartphones, é inferior que a traseira, né? Tem uma exposição diferente também, abertura. Mas segura muito bem, ó. Encontrou só o frontão, sol tão forte assim, né? Mas tudo que eu falei lá naquela análise, se mantê. Bom, na parte traseira também a mesma coisa. Continuamos com todas as possibilidades do passado. Dá para alternar entre todas as lentes, ó. Ultra Wide, Principal e Zoom Telefoto de 3x, sem parar a gravação. Também dá para ir para o Zoom de 12x. Enfim, e eu percebi uma coisa. Se você tiver o olho mais clínico e mais atento, vai perceber que as cores estão diferentes na One UI 5.0 em comparação com a 4.1. Porque o que acontece? Nessa geração do S22, a Samsung fez diferente do que ela fazia no S21, no S20, que colocava o contraste e a saturação lá no último, sabe? Parecia bem artificialzão. Daí no S22 ela foi mais para o rumo dos iPhones. Eu até comento isso na análise completa, que muita gente gostou. Eu até achei que ficou mais fiel as cores do dia a dia, né? Só que aqui ela deu uma exageradinha, né? Nessa parte da saturação. Ou seja, ela tirou uma vez. Daí eu não sei se os usuários reclamaram, aconteceu alguma coisa. Daí ela colocou de novo, mas não colocou tanto. Mas está mais saturado sim. Isso é óbvio em comparação com a geração antiga do Android aí, né? Bom, e aqui estamos. Eu vou mostrar os menus aqui, ó. Que continua a mesma coisa. Como eu disse, o Single Take recebeu algumas melhorias a mais. E também, para não ser injusto, o Modo Pro também recebeu alguns ajustes que você pode configurar coisinhas a mais aqui. Mas são poucas coisas, tá? Olha lá, os modos continuam exatamente iguais. E outra coisa que mudou, como eu disse, são esses dois aplicativos aqui. O Expert Raw, que já tinha a possibilidade de baixar anteriormente no One UI 4.1. Para você baixar esses aplicativos, você tem que ir lá na Galaxy Store. Eu não sei se você consegue baixar no S21 ou para baixo. Talvez consiga em breve. O Expert Raw eu sei que consegue, mas o assistente de câmeras aqui, eu acho que não. Mas comente aí quem testou. E o Expert Raw, olha só que legal. Agora ele adicionou aqui no canto a possibilidade de astrofotografia com duração de até 10 minutos, cara. Imagina! Então a gente vai ter que testar na prática isso futuramente. A astrofotografia é basicamente para você tirar foto de estrelas do céu. Tem como você ter a guia, olha só. Calma aí. Olha lá, coloquei a guia ali. Volta para 4 minutos. Olha lá, você se movimenta. Ele vai indicar certinho onde está a estrela, as constelações. Aqui eu estou dentro do quarto, né? E é difícil, mas vocês estão vendo ali que ele mostra certinho para te facilitar no dia a dia. Para quem é amante aí de física, essas coisas, com certeza vai gostar. Temos também agora a possibilidade de ter múltipla exposição. Esse menuzinho aqui que também é uma novidade. Você pode colocar manual. E para que isso daqui serve? Bom, você tira a foto de uma coisa e sobrepõe com outra para fazer montagens, brincadeiras, essas coisas. Vamos, sei lá. Só mostrar aqui, olha. Tirei. Olha lá, minha mão fica sobreposta. Fica aquele efeito de fantasma. Quem manja bastante consegue fazer coisas bem legais. Tirei uma foto aqui da parede. Ficou bem bizarro, mas enfim. Vocês entenderam, né? Para que isso daqui serve? Foi apenas de exemplo, tá? Saindo desse aplicativo agora, indo para câmera assistente, assistente de câmera. Aqui sim, ele dá umas configurações extras, olha só. Deixa HDR no automático. Dá para você suavizar fotos, caso não goste da nitidez exagerada da Samsung. Troca automática de lentes, né? Um monte de coisa, não vou abordar tudo aqui. Dá para deixar o obturador mais rápido. Essas configurações aqui, não dava para você fazer aqui no aplicativo nativo da Samsung. Então, achei legal porque temos mais possibilidades, né? Eu não sei para que eles lançaram o aplicativo à parte. Poderia sim ter incluído diretamente aqui no aplicativo de câmeras da Samsung, né? Mas enfim. Talvez tenha algum motivo por trás que a gente não entenda, né? Bom, basicamente a conclusão desse vídeo é que a Samsung melhorou o que já estava muito bom, né? As melhorias foram poucas, mas de qualquer jeito, como diz o bom e velho ditado, de graça, até injeção na testa está valendo, né? Então, se ficou melhor, a gente tem que aplaudir. Enfim, comente aí o que você achou, se inscreve para mais vídeos. Se você quiser comprar o Galaxy S22, link vai estar aí na descrição. E é nóis. Aquele abraço, valeu e fui!